D'Amoo Olha a menina moleca lá Essa aqui é a abertura da canção Menina Moleca Quando eu fiz essa música lá atrás, eu ainda não conhecia o Edu Então eu não sei Edu, você acha que esse vocal passou no vestibular? Ou se passou, esse vocal é lindo Ele é muito bem construído em cima das harmonias que você propõe É interessante essa coisa que são três vozes, essa abertura de voz Mas na verdade ela passa por vários acordes aí no violão É verdade, ela passa aqui Olha a menina moleca lá É isso aí E tem mais outras vozes, que seria a voz do meio acontecendo nessa música Seria o Olha a menina moleca lá E tem uma terceira voz, seria a voz mais aguda Que a Lynn vai fazer Faz o mesmo pra gente Olha a menina moleca lá Vamos fazer as três juntas agora? Vamos Faz com a harmonia? Faz, faz com a harmonia Olha a menina moleca lá No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre aberturas vocais e vocais que são emblemáticos Os bandas que usam muito esse tipo de efeito Paulo, quais são as bandas que te inspiram em relação às questões vocais? Olha, vocal Bom, os Beatles, dificilmente você vai ver uma música deles que não tem um vocal É impressionante Tudo tem vocal Eu sempre gostei muito disso É como se eles estivessem com outro instrumento Dando harmonia em determinados pontos da música Que é só aquele vocal perfeito que eles fazem Então, pra mim, sempre foi muito inspirador assim, né? Beatles, né? E depois, assim, internacionalmente Eu gostava muito do Yes Que é quase uma extensão dos Beatles, né? Em matéria também Podia ser um grupo vocal, né? O Yes, o Queen Sim, várias trechas de músicas onde só tem aberturas vocais, né? Vários trechos de a capela Isso, é muito... Eu acho que os ingleses eles mandam muito bem, né? Porque você tem... Depois o Queen também Puxa, você ter três pessoas cantando daquele jeito numa banda Que é o caso do Yes e dos Beatles, né? Sim É um negócio muito impressionante, né? E aqui no Brasil Eu também gostava muito dos Mutantes, né? Pra mim, sempre me impressionava, assim, os vocais lindos que eles faziam, assim, né? E outros grupos também, né? Eu me lembro daquela abertura do... Do que o MPB4 fazia pro Roda Viva Sim Pô, é um negócio muito lindo Aquele vocal do MPB4 É um negócio compacto, assim, né? Tem dias que a gente se sente Aquela abertura a quatro vozes Super bonita, né? Pô, pô, pô 측o, olha... Como quem partiu Pô, pô, pô Ih, aquele lá, lá Lá, 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 lá Termina numa segunda Lá, lá, lá É lindo, lindo E tem, né? Aqui no Brasil tem... Bom, tem aquela coisa mais rebuscada dos cariocas, né? Aquele negócio assim... Tipo assim, olha como nós cantamos bem pra caramba Aí, aquela coisa de Jazz, assim, né? Mas a palavra cantada eu tento Sempre colocar uns vocais Mas daí a gente já Até tava trabalhando juntos E daí a gente fez várias músicas de vocal Que nem assim, assado A música toda Preparada Com várias aberturas, vários momentos Isso é bem legal E a música Menina Moleca Alguma música em especial te inspirou Pra fazer essa abertura inicial Paperback Writer É verdade Tem uma inspiração ali De várias vozes Pelo menos foi o que me veio na cabeça Claro que Paperback é um negócio Especial Mas talvez tenha sido Menina Moleca ficou muito especial Uma música super bonita Muito bem feita Um arranjo super difícil De afinar, tem umas segundas Bem legal Na palavra cantada Tem várias músicas Que são solos Seus e várias músicas São solos da Sandra Alguns momentos que vocês cantam junto Como é que é essa relação De quando canta em solo Como cantar em grupo Como cantar solo Olha Por ser homem e mulher Eu acho Por exemplo Você timbrar dois homens Duas mulheres Eu acho mais fácil Do que timbrar um homem e uma mulher É verdade Porque o Quando que você timbra Você timbra quando as vozes Formam aquela gaitinha Assim Aquele negócio Eu e a Sandra Temos várias Dificuldades De dar essa timbrada Entendeu Porque essa coisa do feminino Muitas vezes Eu tenho que cantar Eu percebo assim Eu tenho que cantar Num tom mais alto Pra mim Ter aquele esforço E ela não cantar Num tom muito alto Ela tem que cantar maneirinho Pro tom dela feminina Pras nossas vozes juntarem Ela aproxima as notas Um pouquinho Deixa o som mais leve E consegue criar Esse timbre mais Mais coeso Mais coeso Exatamente Então Às vezes a gente Agora A palavra cantada Tem outras Tem outros músicos E tal Então às vezes A gente faz um vocal Assim Sim E E timbrando Se você tiver mais vozes Você consegue Ir atrás disso Melhor Do que só com duas E é legal também Quando mistura Quando tem gravações Junto com o coral Palavra cantada Que tem aquela coisa De outro timbre De um coro infantil Amarrando junto Com vocês duas Cantando Isso fica bem bacana Quando entra O timbre infantil Eles tem Eles dão uma Uma cama Muito boa Assim Mas Edu Eu te pergunto Como é que você faz Pra equilibrar As vozes adultas Assim Quando você não tem Tanta gente Que forma aquele lençol Você tem lá Sei lá Quatro pessoas Você fica Mudando a voz De um do outro A gente Quando canta solo E canta em grupo A gente tem que colocar Nossa voz De uma forma diferente Quando você canta solo Você tá livre Você faz o que você quiser Quando você canta em grupo Você tem que tentar Aproximar o timbre Aí tem algumas Coisas que você consegue Fazer com a voz Pra chegar nesse resultado Por exemplo Você equilibra volume Você não canta mais alto Nem mais baixo Do que as pessoas Que estiverem cantando Com você Outra coisa que é legal É você tentar fazer A mesma forma de boca A mesma forma de vogal Se a gente faz Uma vogal Por exemplo Um som super aberto Faz um E outra pessoa Tá fazendo Vai ter uma diferença De timbre Assim muito grande Então se você faz A mesma forma de vogal Isso ajuda A misturar melhor Esse som Uma outra coisa Que é bem legal também É você cantar De uma forma Um pouco mais leve Assim Se você faz um som Muito estridente Ele não mistura Com o outro Se você canta De uma forma Um pouco mais leve Você consegue criar Uma coesão maior Entre as vozes Então cara Com esse negócio Sabe que no show Quando eu e a Sandra Usamos headset Ou seja O microfone tá aqui E aonde você virar Não dá pra se afastar Do headset Que ele tá fixo aqui Então isso dificulta Bastante Porque aí você tem Que fazer o controle Do volume Na técnica Na técnica É super difícil Porque você tá em show Então eu sinto Muito a falta Disso De você poder Se afastar Do microfone Porque é isso Você mesmo tocando Sem microfone nenhum Você faz essa Você se junta Um no outro Assim Pra ficar legal Cantar em grupo Não é Não é brincadeira Tem que ensaiar Bastante Pra chegar No resultado legal Quando você vê Esses caras Cantando em grupo Assim Imagina aquele Crosby, Steele, Nash e Young Que eu não sei se Nossa maravilhoso Molecada conhece Acho que não Mas assim Era um negócio Impressionante Porque Eles tocaram em Woodstock Pra 400 mil pessoas Com microfone no violão E outro microfone aqui Sim Um deles tocando aqui E os três aqui Sim E eles timbravam Mandavam tudo certinho Pro microfone Já tudo Sabe Não precisa mexer em nada E é tão amarrado Que você não consegue Distinguir a voz Individualmente De um e do outro Não consegue É uma coisa linda Crosby, Steele, Nash e Young Que depois o Neil Young Ele saiu Eles vão ficando Mas é maravilhoso Sim Esse tema do Destoque Assim que eles fizeram Também é maravilhoso Era o tema do festival Muita gente boa Cantando Bom, esse foi o nosso Vídeo de hoje Paulo Um prazer Falar com você Como sempre Muito obrigado Pela participação Aqui no nosso vídeo O prazer foi todo meu Eu adoro essas coisas Essas conversas Bem legal E a gente se vê Numa próxima Muito obrigado Tchau 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 Tchau